Coisa boa, sexta-feira já chegou O gaiaco e minha mochila, vamos embora, demorou Busco a mania do meu corpo e da minha mente Sinto a adrenalina, começou a ficar quente Eu quero é reman Entrar na corredeira, acelerar com a gravidade E quem sabe rolar Já me sinto livre, não penso mais em nada Além da onda que vem aí Rema forte, rema frente, o rei dos tela, a galê Rema, 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 eu tô na mesma posição Acho que prendi, vou contar no turbilhão Gira de um lado, gira do outro E aquele treinamento valeu a intenção Confiante, atender a tentação Mãe, nadei, trancar a respiração É tudo que eu faço até ver o tarão Mãe, nadei, trancar a respiração Tudo que eu faço até ver o tarão Acho de sair, só que não Logo no fundo, assistindo televisão Acorde o resgate, meu amigo já chegou A levantar a campamento, quatro e vinte Caminhar na madrugada é coisa séria Culinária na montanha também é Tom bolado, classe 5, bolando o Equador Baseado nos partos e nas portas do Senhor Baseado nos partos e nas portas do Senhor Mãe, nadei, trancar a respiração Mãe, nadei, trancar a respiração É tudo que eu faço até ver o tarão